Olá, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Ai gente, esse é um dos vídeos mais difíceis, eu acho que eu já gravei até hoje na história do canal. Porque esse é um tema extremamente complexo, eu cheguei a gravar um vídeo anteriormente, mas o vídeo ficou muito assim, eu tava muito afobada tentando falar super rápido pra colocar tudo dentro de um vídeo, mas já aviso aqui que esse vídeo é só uma introdução da dinâmica da espiral, então se você quiser ir a fundo, eu vou recomendar livros aqui embaixo e também vai dar uma pesquisada no Google, porque o jeito que a dinâmica da espiral funciona é através de estágio, cada estágio é uma cor. Então eu vou falar hoje do tier 1, tenho dois tiers, tenho o tier o primeiro, o segundo, hoje eu vou falar de todos os estágios do primeiro e o primeiro do segundo tier. Então se você quiser mergulhar nisso, vai dar uma pesquisada, principalmente graficamente, pra você ver, sabe, as tabelas que tem no Google Imagens. Então vamos lá. O que é a dinâmica da espiral? É um modelo de evolução psicológica que mostra como é que a gente tá evoluindo, né, pra onde é que a gente tá indo, qual o direcionamento da psique humana, né, e a gente cresce como indivíduo assim, a gente não percebe às vezes pra onde a gente tá indo, mas quando você vê a big picture, né, da sociedade como um todo do mundo, você vê que a gente tá caminhando pra um lugar. E quem criou a dinâmica da espiral foi o Claire Graves, ele é um psicólogo, era, né, ele já morreu, ele era pesquisador e o que acontece é que todos os alunos que entravam lá na aula dele, durante 10 anos, ele entrevistou cada aluno. Então, se tinha um aluno novo, ele sentava o aluno com ele e perguntava quais são os seus valores, por que a vida é importante pra você, qual a coisa que você mais valoriza, o que você considera sucesso na sua vida. Então ele fez essas perguntas assim, profundas, pra ver onde as pessoas estavam dentro daquele modelo que ele criou. E aí depois veio o Cohen e o Beck, que eles criaram as cores da dinâmica da espiral pra gente aprender com mais facilidade e conseguir assimilar essa cor a isso, esses valores são de tal cor. Então, eu vou passar aqui por cada cor. As duas primeiras cores, as duas, três primeiras cores que eu vou mencionar, não é onde a sociedade tá hoje em dia. Então, assim, são minorias, né? Você vai conseguir mais se assimilar quando chegar no estágio azul, no laranja e no verde. Mas tem esses primeiros porque eu vou falar da estrutura como um todo, né? Então, o que acontece? A dinâmica da espiral, ela vai ver aonde você tá na sua vida de acordo com os seus valores, porque os nossos valores mudam conforme a nossa vida passa, os anos passam, as nossas prioridades mudam. Então, esses valores podem ser morais, pode ser espiritual, pode ser valores dentro de um relacionamento, pode ser valores de uma família, pode ser os valores que você tem no seu business. Então, e o interessante da dinâmica da espiral é que ela pode ser tanto individual, no level do indivíduo, ou ela pode ser no level da empresa, da nação, da sociedade ou da cidade. Então, dá pra você identificar aonde você tá, aonde a sua empresa tá. E quando eu aprendi sobre a dinâmica da espiral pela primeira vez, eu fiquei tão fascinada que foi como se eu tivesse ganhado óculos coloridos e eu conseguisse enxergar tudo diferente, sabe? E é interessante porque todo mundo que eu apresento esse sistema fala Ah, mas isso daí é só mais uma etiqueta. E sim, ela pode ser utilizada como etiqueta pra julgar os outros, ou ela pode ser utilizada pra você se julgar e ver onde você tá na sua vida. Então, o que eu achei legal é que eu vejo, por exemplo, meus pais, eles estão no estágio azul, e aí eu consigo respeitar mais aonde eles estão, porque eu entendo que eu já passei por lá também, faz parte do sistema, da integração deles, entendeu? E do sistema como um todo. E é como, se você tá curioso pra onde você tá indo, nesse caminho espiritual, é muito bom a gente ter um direcionamento e saber quais são os lugares que a gente pode melhorar, como é que a gente pode amadurecer, né? E saber, ao invés de passar cego indo pela vida, é bom saber, olha, eu tô indo pra aquele lugar, quais são os passos que eu tenho que fazer pra chegar até lá. Então, foi assim que a dinâmica da espiral me ajudou na minha vida, e não só isso, mas mesmo com a dinâmica da espiral, ainda tem barreiras que eu vejo, nossa, eu ainda tenho que integrar muito isso na minha vida. Mas vamos entrar aqui, porque eu vou gravar outros vídeos, isso é só a introdução, vou gravar um vídeo sobre cada cor, pra vocês terem alguma ideia. O primeiro estágio da dinâmica da espiral é o estágio bege. O bege, ele é baseado em sobrevivência. Então, eu vou falar aqui muito, quando eu me refiro a um estágio, eu sempre vou falar dos valores daquele estágio. O bege, ele é muito relacionado ao lado animalístico, ele tá bem no level do organismo de sobrevivência. E quais são os valores do bege? São necessidades básicas de sobrevivência, tipo comida, teto, segurança, procriação. Então, quem que tá nesse estágio? São os bebês, eles estão naquele modo de que eles precisam só sobreviver, precisa de leite, precisa dormir, precisa de um teto, e eles não são muito independentes, né? Não são, na verdade, independentes. Então, bebês estão nesse estágio, pessoas de idade, pessoas com problema mental, que não conseguem muito elaborar as coisas, e elas estão naquele level de que elas só estão existindo. Moradores de rua também, que às vezes também tem problema mental, né? Mas eles estão naquele tipo, ah, só tenho que comer hoje, tem que ter um lugar pra dormir. Então, as pessoas no estágio, as pessoas ou crianças, né, no estágio bege, elas estão mais no level de sobrevivência. E o que acontece é que entre cada estágio que eu vou mencionar aqui, existe um dilema da transformação. Esse dilema da transformação é o que separa uma cor da outra, é o que separa um estágio do outro. E esse dilema é onde a gente cresce, e geralmente é onde estão as nossas barreiras, do porquê que a gente não consegue expandir e ir para o próximo estágio. O dilema de sobrevivência do bege é que, simplesmente, o bege vê que não consegue viver sozinho, né? É um bebê que ele sabe que ele precisa de outras pessoas, que ele depende de outras pessoas, ou morador de rua que precisa de esmola dos outros. Então, com essa realização de que, ah, eu não posso viver sozinho, eu preciso de mais pessoas, aí vem o estágio roxo, né? Que é um estágio baseado na tribo, porque se você pensar a sociedade como funcionava antes, tinha o bege, e aí depois veio o roxo, que as pessoas começaram a se juntar, né? E criaram as tribos de 50, 100 pessoas, e, na verdade, a gente até hoje vê isso, né? Na sociedade tem tribos na Amazônia, na África, na Indonésia, na Austrália, as aborígenes, então, esse estágio, os valores desse estágio, é mágica. Porque como é uma tribo, tipo, tá vivendo no meio do nada, não tem ciência, não tem tecnologia, não tem filosofia, não consegue elaborar as coisas direito, não tem muito entendimento, né? É conhecimento. Então, nesse estágio, as pessoas explicam tudo através de mágica. Ah, é mágica, é mistério, é fantasma, é muito de ritual, assim, de mágica, os indígenas mesmo, né? Que eles fazem tudo no level do místico, né? Então, quem que tá no level roxo? E outra coisa que eu vou falar, que é muito importante, que você vai ver aqui, que tem um pêndulo, e cada estágio, ou esse pêndulo tá no self-centered, né? Que é o eu, 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 ou esse pêndulo tá indo lá pro coletivo. E aí, cada estágio, o bege, ele era eu, 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 que era sobrevivência, eu preciso de comida, eu preciso de teto. E aí, depois vai pro coletivo, que é eu e outras pessoas, não é só sobre mim, 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 é sobre o outro. Então, quando vem o estágio roxo, que é a tribo, é sempre sobre a tribo, não é, eu perdi a identidade, eu estou numa tribo, e o mais importante pra mim é a tribo, e são os outros. Então, existe uma perda de identidade. Então, como as tribos não têm a ciência, não têm filosofia, não têm tecnologia, existe, assim, aquele mistério das coisas, que é tudo meio mágico, são fantasmas, e o perigo, o único perigo que eles enfrentam, na verdade são as outras tribos, né? Então, eles têm essa limitação de estar sempre fechado dentro daquela tribo. Então, é uma solidificação dentro daquela tribo, e é onde o estágio está. E é difícil achar exemplos desse, porque quando eu falo exemplos, começa a misturar com outros estágios. E uma coisa que você vai ver, que uma pessoa nunca está só em um estágio. Por exemplo, hoje em dia, eu acredito que eu seja 50% verde, 30% laranja, 20% azul, que eu ainda tenho também, 10% amarelo. Então, você nunca está só em uma cor, você nunca está só em um estágio. Então, exemplos do roxo, são quem faz voodoo, as tribos da Amazônia, de todos esses outros países que eu falei, os benzedeiros, né? Aqueles, os curandeiros que funcionam naquele só, só, tudo é espírito, é bem e o mal. Então, nesse estágio também tem aquele jeito de pensar que é bem preto e branco, é isso ou aquilo, se não é o bem ou o mal. Então, os bruxos também, quando tinha lá na Inglaterra, né? Que os bruxos moravam meio isolados, também era, o grupo de bruxos, né? Era estágio roxo. Os rituais de mágica também se enquadram aqui. E aí, a gente vem para o dilema da transformação do roxo, que é, como a pessoa está ali identificada com a tribo, existe uma necessidade de expansão do próprio ego mesmo, de querer uma independência, de querer ligar mais para si mesmo. Então, a gente vai para o dilema do roxo, que é, ele não quer mais ficar no coletivo. Então, aí vem o próximo estágio, que é o estágio vermelho. E o estágio vermelho também é interessante, a gente não vê muito hoje na sociedade. Eu já falei, esses três primeiros estágios a gente não vai ver. Mas, como o roxo, ele era o coletivo, o vermelho agora passou para o eu, eu, eu. E os valores do vermelho são poder e domínio. Então, é tudo funciona à base do impulso, através de briga, geralmente por domínio de terra ou por briga de poder mesmo. Nesse estágio vermelho, não existem moral, morais, nem regras, nem nada. A pessoa que está naquele estágio, ela não liga para nada. Se brigar com alguém, vai lá e mata. E exemplos do estágio vermelho é a máfia, aquelas gangues que tem na favela. Então, que as pessoas, qualquer coisa que fazem para eles, já vai lá e mata. Não tem uma comunicação, não tem um desenvolvimento assim, não tem muito pensamento no outro. É só eu, eu, eu. Presidiárias também estão nesse estágio. Os vilões que a gente vê nos filmes, tipo o James Bond, está num estágio vermelho, onde passa por cima de qualquer pessoa. Só mata ali, tudo funciona através da violência. E esse estágio é o eu, eu, eu. E qual é o dilema da transformação do estágio vermelho? É que não é sustentável. Se você tem aquela gangue, você mata todo mundo, as pessoas em volta de você começam a ser afetadas. As pessoas em volta de você começam a sofrer também, familiares, ou às vezes as pessoas até morrem por conta daquele estilo de vida. Então, não é sustentável. E por conta de uma pessoa no estágio vermelho e ver que não é sustentável, existe uma necessidade de participar de algo maior do coletivo e participar do todo, né? E não ficar só no indivíduo, o indivíduo, o indivíduo, porque não é sustentável uma pessoa viver matando todo mundo. E aí a gente vem para o estágio azul, que é onde a gente vai começar a se assimilar aqui. Ah, eu consigo me relacionar com esse. Que é onde começa a civilização. Então, todos esses estágios que eu falei, o bege, o roxo, o vermelho, é como a vida começou lá nas antigas, né? Mas no azul é onde a sociedade começa. E os valores do azul é verdade e ordem. Então, o azul, ele tem uma necessidade por hierarquia, porque como estava meio que tudo perdido por aí, o azul, ele vem para trazer regras, vem para trazer rigidez, vem para criar mesmo a estrutura da sociedade. Então, as pessoas geralmente desse estágio são patriotas. A religião também está nesse estágio, né? São os fundamentalistas ou os absolutistas que acham que só eles estão certos e os outros estão errados. Então, é assim, um excesso de regra e de rigidez, né? De solidificação. Por quê? Porque foi necessário para criar uma civilização, teve que criar todas aquelas regras, né? Então, as pessoas nesse estágio, elas se sacrificam pela nação, elas se sacrificam. Um dos valores também do estágio azul, que eu consigo ver, porque eu cresci no Brasil, né? Predominantemente no estágio azul. Existe um valor pela família, pelo país, pela religião, pela tradição, né? De fazer as coisas sempre do jeito que sempre fizeram, porque funciona daquele jeito. Foi o jeito que a civilização foi criada e eles não gostam de questionar porque para eles aquilo está funcionando muito bem, porque saiu de um estágio roxo ou do vermelho lá, onde as coisas não funcionavam. E aqui é tudo sobre o coletivo, né? A minha nação, a minha família, a minha religião. E aí vem de novo aquele pensamento bem preto e branco. A minha religião está certa, a sua está errada. Então, é o fanatismo aqui. Exemplos do estágio azul é o Islã, né? O Estado Islâmico, onde eles brigam bastante, geralmente é misturado com religião e política. O Irã, né? O que está acontecendo no Irã agora. É os terroristas, no geral. Grande parte do Brasil, porque apesar do Brasil ser secular, ele é, sim, um país muito religioso, né? O catolicismo. Todos os religiosos fanáticos estão aqui dentro, evangélicos, cristãos. Então, esse é um estágio que aí já começa a ficar mais difícil eu falar, porque eu vejo que tem partes, muita parte de mim está aqui ainda. Talvez seja 30%, não seja só 20%, porque eu me vejo. Depois, no final, eu vou falar de como eu consigo me ver na dinâmica de espiral evoluindo na minha vida. E só que, ah, mais um que está aqui dentro do estágio azul, quando eu falo, assim, de religião, a gente pensa que o Zen Budismo não está aqui dentro, mas o Zen Budismo, se você for ver, esse estágio é tudo sobre rigidez e hierarquia. E o Zen Budista, ele tem aquela, tipo, a raspa-cabeça, é bem rígido, você tem que sentar lá e meditar, então tem aquele approach bem rígido. E de religião, né? Tem um caractere de religião naquilo. As pessoas desse estágio, geralmente, elas julgam bastante os outros, e é uma coisa que vocês vão ver que um estágio sempre julga o outro, entendeu? E esse é um dos problemas da dilema da transformação, porque se você julga, como é que você vai integrar aquele próximo estágio? E a pessoa sempre julga o anterior e o que vem depois, então você fica meio que stuck em um estágio só porque você julga, né? Então você não consegue expandir quando você julga. Outra característica desse estágio é a burocracia, né? Que a gente vê. Porque realmente precisa, a gente precisa de leis, né? A gente precisa do sistema, a gente precisa do governo para fazer as coisas funcionar como uma civilização. Mas qual o dilema da transformação do azul? Como o azul é coletivista, ele está cansado de se sacrificar pela nação, pela religião, por tudo, e ele quer pensar por si mesmo, ele quer interagir com outras culturas, porque como o azul é muito patriótico, então tem aquela necessidade de interagir com outras culturas, e você vê muito uma exposição maior de outros estágios quando você vai para outros países, que você vê, nossa, essas pessoas viverão a vida de uma forma completamente diferente da minha, e eu nunca parei para questionar a forma que eu vivo a minha. Então, é aí que você vai para o próximo estágio, que é o laranja, e a necessidade de sair do azul é uma necessidade de pensar, pensamento independente, de pensar por você mesmo, de não se perder a sua identidade no coletivismo, no pensamento em grupo. Então, uma pessoa que está cansada de todas as regras também, porque a regra foi criada no azul por conta do início da civilização, mas a pessoa que quer ir para o estágio laranja, ela já está saturada de tanta regra, de seguir a hierarquia tudo certinho, de seguir o que os pais falam, de seguir o que a igreja fala, de seguir o que o governo fala, então tem essa necessidade de independência. E a gente vai para o estágio laranja, que é o que vocês vão ver muito assim, e é interessante que o laranja, ele está geralmente em polos mais capitais, tipo São Paulo é mais laranja, aqui nos Estados Unidos Los Angeles é mais laranja, São Francisco no geral, Nova York, então vocês vão ver que a gente cresce como organismo, a gente é um produto do nosso entorno, né? Então, se você está num lugar onde a predominância é uma cor, um estágio, você vai acabar sendo aquele estágio, então você vê a moeba crescendo, né? Nos polos capitais, que onde geralmente eles são laranja, hoje na sociedade onde a gente está. E quais são os valores do laranja? É a ciência. Então, como saiu do pensamento de a religião explica tudo, agora o deus do laranja é a ciência, a ciência explica tudo, acredita no Big Bang, é um pensamento mais independente, não, não vou ficar escutando o que a religião fala, eu vou seguir a ciência, porque a ciência é mais exata, tem um valor maior da lógica, da racionalidade, esse é um estágio totalmente racional, é a tecnologia também, é um conforto, esse é um estágio também do dinheiro, né? É um estágio do sucesso, onde você vai adquirir independência financeira, enquanto eu estou falando essas coisas aqui do estágio laranja, vocês começam a julgar, mas a gente não tem como pular nenhum estágio, a gente tem que integrar todos eles, então presta atenção aí nos seus julgamentos, porque é assim que a gente fica preso no estágio, sem conseguir expandir, crescer e evoluir, né? Julgando. Mas para o final, eu vou falar um pouco sobre a importância de ter a mente aberta, é um dos meus valores, já foi muito tempo atrás, nesse momento não é, mas ter a mente aberta para tudo, porque senão a gente não consegue adquirir novas perspectivas e sair do nosso mundinho. Então, quais mais são os valores do laranja? É abundância material, materialismo, consumismo, está tudo aqui dentro do estágio laranja, business, o business mindset, que é a minha empresa, minha empresa, e aí o que acontece? A gente saiu do azul que era coletivista, a gente veio para o laranja que é individualista, é eu, 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 mais dinheiro para mim, mais dinheiro para minha empresa, mais dinheiro para todo mundo que é da minha família, é tudo para mim, é relacionado ao progresso, porque antes estava no azul e era mais conservador, né? Os conservadores estão no estágio azul, e aí vem para o laranja que é mais progressista, quer evoluir as coisas, quer consumir mais, quer conseguir mais coisas, é sempre mais, 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 é o estágio da gula, isso aqui é o estágio da gula. Então, tem uma apreciação por bens materiais e por racionalidade também, a ciência, o materialismo, tudo é material, material, quero mais, 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 exemplos do laranja, e é interessante que o laranja, apesar de ser eu, 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 ele se importa com as pessoas em volta dele, porque afinal, já integrou o azul, já aprendeu a fazer parte da sociedade, mas agora eu quero coisas para mim, para mim, para mim, para mim, e o que acontece é que o laranja já é mais intelectual, que é baseado na ciência, é mais racional, então, você vê a maldade do estágio laranja é a, é o abuso, né, daquela racionalidade, daquela inteligência que foi adquirida, e você vê muita manipulação no estágio laranja, que é onde, tipo, os CEOs das empresas ganham milhões e os entregadores não ganham quase nada, então, existe uma exploração e uma manipulação da massa, porque o laranja já aprendeu, mais ou menos, como funcionam as coisas, e o laranja também é muito relacionado à aparência, a como eu me apresento para a sociedade, é o que os outros vão falar de mim, como é que eu vou ser visto, porque aí é o do material, é o estágio do material, né, então, ele é muito ligado com o físico, então, exemplos do estágio laranja é o Wall Street, onde é tudo dinheiro, 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 quanto mais, melhor, é aquele esquema de pirâmide, sabe, que existe toda uma manipulação ali dentro, né, das massas, é, os CEOs de empresas que ganham um absurdo, os cientistas estão dentro dessa, sabe aquela menina Bibi Bailas, depois, mais pra frente eu vou dar exemplos, mas ela é um exemplo, assim, muito claro do estágio laranja, que ela só a ciência explica tudo, todo o resto é merda, é, políticos corruptos também estão aqui no estágio laranja, que é, eles querem poder, poder, esse, o estágio laranja é poder e dinheiro, então, é, políticos que querem mais poder, querem mais dinheiro, mais, 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 pra mim, tudo pra mim, tudo pra mim, e é tudo pro eu, né, os republicanos estão aqui, apesar do azul ter, os conservadores estarem no azul, os republicanos também estão aqui no laranja com aquela mentalidade de que, ah, eu não quero pagar taxa, os pobres têm que pagar a mesma taxa que eu, então, os ricos estão aqui, né, ah, eles não querem pagar impostos, eles querem pagar os mesmos impostos do que as outras pessoas pagam, e aí que acontece o dilema da transformação do laranja, é que não é sustentável viver desse jeito só pensando em você, 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 você tem que pensar nos outros em volta de você, e existe uma exploração do estágio laranja, que é, e agora eu vou falar frases aqui do estágio verde, que é o que eu vou falar, o estágio verde falando do estágio laranja, que as empresas não ligam pro desmatamento, ninguém liga pras minorias, como é que vai extrair tudo da terra e não vai pensar no meio ambiente, como é que não tá pensando nos animais que estão pensando em, que estão entrando em extinção, a gente tem que pensar nos animais, tem que pensar nos pobres, tem que pensar no, em convênio de saúde pra todo mundo, então, o estágio verde é o estágio que, que é todo relacionado, enquanto o, o, o laranja era todo relacionado ao material, à aparência e ao físico, o verde, ele é mais relacionado ao amor e à conexão, então, duas palavras aí que são os valores do, do estágio verde, é um estágio, e falando de novo as empresas que, que, que extraem tudo, isso acontece muito, por exemplo, por exemplo, o Warren Buffett, o Bill Gates, você vê esses milionários que conseguem muito dinheiro e eles começam a passar, começam a distribuir de certa forma, criar filantropias para utilizar o dinheiro deles de uma forma melhor, então, existe essa, essa transcendência, né, que você, quando você começar a pegar as pessoas, assim, começar a enxergar onde aquela pessoa está na dinâmica de espiral, você consegue ver que a maior parte das pessoas que tem muito dinheiro em algum ponto da vida delas, elas vão estar meio que saturadas de ficar mergulhadas no eu, eu, eu tudo pra mim, dinheiro, 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 e elas vão ter aquela necessidade de algo mais imaterial e espiritual e aí que vem o estágio verde que é a proteção do meio ambiente, a proteção da natureza como um todo, dos animais que estão entrando em extinção, um aprofundamento da nossa conexão com a terra, né, e esse é um estágio que eu me vejo muito aqui, são os ativistas também, que tipo, a gente tem que sair pra rua, tem que lutar pelos nossos direitos, não é justo o que estão fazendo com pessoas negras, não é justo o que estão fazendo com gays, lésbicas, ontem estava discutindo com meu pai sobre homossexuais e ele fala cada coisa quando conseguiu não ouvir e é o meu lado verde querendo ser ativista e querendo mostrar pra ele que todo mundo tem o direito de ser quem é, entendeu? Então eu tenho muito do verde aqui, os democratas estão aqui, os hippies, os jovens místicos estão aqui, os progressistas, né, e o green, ele voltou, enquanto o laranja ele, 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 o green é sobre o coletivo, é sobre nós sermos todos um, né, é sobre a espiritualidade de todo mundo, é eu me preocupar com o próximo, é sobre o outro, então tem essa conexão com o entorno, né, exemplos, os hippies, os progressistas, grupos de suporte, as manifestações que estão, que existem no, no Irã agora, ou às vezes no Brasil também, em relação, por exemplo, os psicodélicos aqui, todo esse ativismo que a gente tem pra provar que os psicodélicos funcionam, é uma coisa do estágio verde, o verde, que é onde você vê que a vida que você estava vivendo antes só sobre dinheiro, dinheiro, dinheiro e sucesso, e aquele pensamento assim de querer consumir, aquele pensamento capitalista mesmo do laranja, quando vem pro verde, você quer algo de mais substância, você quer chegar na sua essência, você quer se conectar com o seu lado espiritual, porque você está, já, você integrou o estágio laranja, você já está, já, 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 já bastou, né, todo aquele dinheiro e aqueles, alguns bens materiais. e tem uma coisa interessante que eu quero falar do estágio verde, que é uma das traps que eu passei também, de passar a odiar o estágio laranja, que é o estágio do dinheiro, da independência financeira, de sucesso, muitas pessoas que são os hippies que eu mencionei aqui, vão falar, aí o pessoal que está no estágio laranja fala, ah, mas como é que os hippies estão na minha, estão acima de mim? E não existe nenhum estágio melhor nem pior, todos nós temos que passar por todos eles, a gente não pode pular nenhum, então, assim, presta muita atenção nos julgamentos aqui. E tem muito hippie também que acha que conseguiu passar uma perna no jogo da vida, que não precisa participar, não precisa fazer grana, então tem uma espiritualidade falsa aqui no estágio verde, aonde você acha que você pode simplesmente se desconectar do mundo material e você pensa que você pode pular o estágio laranja aonde tem, e o interessante de cada estágio é você adquirir, integrar aquelas qualidades do estágio sem ir para o extremo, que é você cair na luxúria e sem ir para pouco, né? Então, é você adquirir independência financeira, se o estágio laranja é sobre dinheiro, eu vou adquirir independência financeira, eu quero ter um certo conforto na minha vida. Então, tem muita gente do estágio verde e esse é um negócio que vocês vão ver vocês indo para frente e para trás, para frente e para trás desses dois estágios que você vai ver que, ai, como eu estou muito espiritual agora, eu não quero mais me conectar com o mundo material, mas de certa forma a gente tem que integrar o estágio laranja, senão a gente não consegue andar para frente, então, e eu vejo muito isso, eu também já me questionei muito na minha vida, ai, por que eu preciso de dinheiro, sendo que o amor é o que importa, então, esse é o dilema da transformação do estágio verde, que ele vê que só o amor não é suficiente, o amor não paga as contas, então, existe ali uma certa necessidade de integrar o laranja e ir para o próximo também, então, qual o dilema da transformação do verde? É aquela espiritualidade falsa onde ele vê que ele não integrou os anteriores e como o verde é sobre o coletivo, é sobre o outro, o outro, é uma necessidade do ego de voltar para ele mesmo de criar independência e aí vem o estágio que é o mais fascinante para mim, que é o estágio amarelo, ai, eu adoro estudar sobre o estágio amarelo, se você está escutando esse vídeo até agora e está sendo exposto à dinâmica do espiral, significa que parte de você já é o estágio amarelo e o estágio amarelo é sobre sistemas, é pensamento, assim, é meta, tudo sobre perspectivas, então, os valores do amarelo é pensamento sistêmico, pensamento meta, é um, começa a ver a estrutura da sociedade, o amarelo é o primeiro que sabe que existem estágios e todo estágio é necessário, nenhum estágio é ruim, então, o amarelo é onde você vai para dentro de você mesmo, né, que é eu, 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 mas sem julgamento porque você já integrou todos os estágios anteriores e você consegue ver o valor de cada um, por que que você teve que passar por aquilo e você consegue ver que as pessoas que estão nos outros estágios não tem por que você julgar elas porque você já passou por aquilo também, então, vem aquela, uma falta realmente de julgamento, um livramento dos julgamentos aonde você vê que quanto mais perspectivas você tiver na sua vida, melhor, o estágio amarelo é tudo sobre perspectivas e é por isso que eu falo que é muito bom você ter a mente aberta, você saber adquirir novas experiências e conversar com pessoas que pensam completamente diferente de você porque você vai começar a enxergar que a sua perspectiva é só mais uma e esse é um jeito de pensar do amarelo que ele vê que existem milhões de perspectivas, quem sou eu para falar que a minha é certa então ele só pega uma perspectiva atrás da outra ele não necessariamente se apega a uma só ou a uma ideologia ele obviamente é tudo sobre estruturas tem aquela intelectualidade do amarelo de saber conectar falar tem a religião do azul e tem a ciência do laranja mas eu não preciso escolher entre cada um a minha vida eu sou baseada na ciência eu também sou baseada um pouco na religião eu também sou baseada no verde da espiritualidade então é você pegar todas aquelas perspectivas e usar aquilo na sua vida então o veganismo por exemplo é no estágio verde e muitas pessoas que começam que param de comer animais elas começam a querer pregar a palavra para os outros então essa é uma necessidade do estágio verde enquanto quando você está no amarelo você não come os animais mas você também não julga quem come porque cada um está na sua jornada as pessoas vão passar pelo que elas têm que passar e você tem uma apreciação da onde as pessoas estão na jornada delas porque você já passou por aquela dificuldade também você já teve que fazer aquilo na sua vida então é na verdade você é um detachment de qualquer perspectiva é você saber que quanto mais você se expor a novas ideias quanto mais livro você lê que o estágio amarelo ele tem uma sede muito grande de conhecimento de adquirir perspectivas de ler coisas diferentes de conversar com pessoas diferentes de entender como é que as pessoas funcionam tanto que a dinâmica do espiral ele foi criada por uma pessoa que pensa no estágio amarelo e também tem se vocês quiserem dar uma pesquisada no Ken Wilber ele criou uma psicologia integrada ah e outra coisa que eu esqueci de falar a dinâmica do espiral não é rocos poucos não é tipo bruxaria misticismo ele é baseado na psicologia do desenvolvimento se vocês quiserem dar uma pesquisada muitas pessoas já adicionaram coisas para a dinâmica do espiral e o Ken Wilber ele trabalha com sistemas integrados onde ele pega tudo de todos os sistemas que ele já viu e ele coloca tudo junto é uma visão assim mais integrada de tudo que você já aprendeu na sua vida vê que a política é bagunçada mas é necessária o estágio azul é muito sobre política e regra é você ver que a sociedade que a gente está realmente precisa de uma estrutura então você vê o valor da política você vê o valor da religião que muitas pessoas precisaram da religião para direcionamento na vida delas então você começa a ver que tudo que as pessoas têm como crença ou como ideologia é porque elas precisam daquilo elas estão é porque está ajudando de certa forma na estrutura da identidade daquela pessoa então você não vai ficar chegando nas pessoas e vai falar olha você não devia acreditar em Deus olha você não devia acreditar na ciência é uma visão assim totalmente big picture e imparcial da sociedade como um todo porque você começa a ver principalmente pessoas que viajam muito você começa a ver que as pessoas pensam completamente diferente e é um fascínio o estágio amarelo para mim é um fascínio e também é onde como você transcendeu você teve todo esse ego coletivo o ego coletivo de todos e a dinâmica espiral é você vai subindo e vai acendendo então essa integração de todos os estágios traz uma consciência de que eu já cuidei das minhas necessidades básicas eu já aprendi como é que o sistema funciona eu consegui cuidar da minha independência financeira eu funciono na sociedade e agora o que eu faço então as pessoas nesse estágio elas começam a pensar nos problemas do mundo de como é que as pessoas estão presas de certa forma naqueles estágios e como ela sai de tudo aquilo e dá um zoom menos e ela começa a enxergar tudo de uma forma geral ela tem aquele pensamento de tá como é que eu vou resolver esses problemas bem fundamentais assim da sociedade de fome e você consegue ver isso por exemplo vou dar uns exemplos aqui do estágio amarelo um cara que eu gosto muito de escutar é o Jonathan Haidt ele escreveu um livro que o nome do livro é Por que as pessoas boas são divididas por política e religião e nos talkies dele ele tem uma imparcialidade absoluta então ele grava vídeos não querendo defender o ponto de vista dele mas querendo te expor para várias perspectivas e te mostrar que todas as formas de enxergar o mundo e perspectivas elas são necessárias e nada é desperdiçado então ele é uma pessoa muito boa que eu recomendo esse estágio é onde ele vê que não existe uma verdade absoluta não existe só uma forma de viver a vida de olhar a vida de perceiver não existe uma forma de ver essa realidade existem milhares então pessoas nesse estágio o Barack Obama é um deles que obviamente ele não está totalmente no amarelo mas grande parte dele ele é bem intelectual quando vocês conversam as entrevistas com ele você consegue ver que tem um level de intelectualidade muito grande é uma complexidade as pessoas que estão no estágio amarelo tem uma complexidade muito grande e geralmente elas são julgadas pelos outros estágios por não saber a profundidade daquela pessoa a intelectualidade é um estágio que valoriza conhecimento e competência então não é o suficiente você ter todas aquelas teorias acumuladas é você saber como aplicar aquilo na sua vida é você ser competente então não é sobre você ter um diploma é sobre você ter experiência com coisas da vida quem mais que está aqui? o Bill Gates o Warren Buffett também tem partes no amarelo porque eles chegaram e já transcenderam o laranja eles estão onde num lugar onde eles estão tentando resolver os problemas do mundo polio que o Bill Gates está tentando extinguir e é dificilmente são raras entendeu? conforme você vai passando ali pessoas que estão que integraram realmente o estágio amarelo deve ser assim 2 ou 3% da população mundial e aí que fica interessante porque você começa a ver onde é que está as suas limitações do porquê que você não consegue passar de um estágio para o outro porquê que você fica jogando as outras pessoas e o estágio amarelo ele é o primeiro do segundo tier então todos os outros tiers até o verde estava no primeiro e aí o amarelo já faz parte do tier 2 só que o tier 2 tem várias outras cores mas eu não vou entrar muito a fundo eu só vou falar do dilema da transformação para sair do amarelo e eu não sei se convém eu falar sobre isso também porque muitos de vocês inclusive eu não estou lá também e é difícil falar sobre o estágio turquesa que é o próximo porque eu já experimentei estágio turquesa em trips psicodélicas mas não é algo que eu experiencio no meu dia a dia não é onde as minhas barreiras estão eu ainda estou um pouco longe de chegar lá e interessante é que vocês vão se pegar aqui escutando vocês vão falar ai eu estou nesse estágio mas na verdade você está sempre em um estágio abaixo do que você pensa que você está entendeu então o dilema de transformação do estágio amarelo é o extremo intelectualismo e a individualidade que ele adquiriu todas aquelas perspectivas e tal mas existe uma falta de uma profundidade espiritual e ai que vem o estágio turquesa que é onde todos somos um eu sou uma gota do oceano o que eu faço para mim os outros sentem também porque o amarelo ele era meio uma vez que você descobriu que o povo fica aí se perdendo em ideologia e que cada um tem sua forma de pensar e ninguém está errado e você está ali só mergulhando dentro de si mesmo naquela extrema intelectualidade você de certa forma você se perde na mente no level da mente e no indivíduo também porque o amarelo também tem o ego então quando o turquesa vem o turquesa é o oneness que é a união de tudo somos todos um só a terra é um só organismo tudo que eu faço afeta as outras pessoas então o turquesa são as experiências místicas que a gente experiencia nos psicodélicos é a experiência de Deus é a experiência do divino é um estágio o turquesa como ele já integrou o amarelo e ele sabe que não tem porque ficar brigando com os outros porque eles estão em um lugar diferente da jornada o estágio turquesa é onde você experiencia o amor incondicional então os valores do turquesa é o que acontece se você não ganhar eu também não ganho então você vê uma transcendência total do ego porque como você já integrou todos aqueles outros estágios você chega em uma parte da sua vida que você quer ver os outros vencendo porque você sabe que se os outros não vencem você também não vence porque você faz parte do todo então a gente experiencia bastante isso nos psicodélicos essa união com o infinito a união com o todo essa perda de ego total onde você vê que a gente é tudo um só porque a gente tem que ficar brigando e uma coisa interessante que vocês vão ver que as guerras que acontecem no mundo de hoje em dia geralmente é bem do estágio azul mesmo que é meio relacionada política religião briga de poder briga por ah meu Deus é melhor que o seu então existe aí muita assim maldade no mundo por conta dessa limitação nossa de abrir nossa mente e ver que as outras pessoas têm uma vida completamente diferente da nossa que a gente nasceu em culturas diferente né então o estágio turquesa é um estágio muito fascinante mas eu ainda não tô lá eu não me sinto confortável falando bastante sobre esse mas assim é um tema extremamente interessante porque é onde você transcende o ego totalmente né são exemplos do estágio turquesa é o Eckhart Tolle o Matt Kahn Osho que já morreu e quando eu falo assim eu falo dessas pessoas que atingiram a iluminação né vocês falam ah mas essas pessoas tem muitas pessoas que vocês julgariam mas existem levels de iluminação tem pessoas que atingiram a iluminação mas ainda estão presas em algum desses estágios aqui que elas porque a gente é uma mistura de todos os estágios né a gente não é só um estágio então tem muitos líderes espirituais presos em outros outros estágios que a gente tem que ser muito inteligente e esse é um sistema que é bom para você utilizar muito para a sua própria jornada obviamente nos seus relacionamentos para você ver onde você está seus relacionamentos românticos você vê eu vejo muito o meu estágio azul nos meus relacionamentos onde eu tenho a tendência a namorar pessoas que são mais conservadoras que são do estágio azul onde eu sou predominantemente estágio mais verde né então eu tenho muito esse conflito dos meus relacionamentos amorosos e aí você começa a enxergar na sua vida mas usa esse sistema para você realmente ver onde está o seu crescimento onde você pode aprender aqui onde estão suas limitações onde estão as barreiras né que não não te deixam passar para o próximo estágio então não use isso para colocar a etiqueta nos outros pelo amor de Deus que o ego adora né usar a etiqueta e apontar o dedo para o outro então esse é um caminho para a gente ir para dentro de si mesmo não quero que vocês estejam só aprendendo esse vídeo para ficar alimentando o seu ego e esse monte de teoria na sua mente sem fazer nada utiliza isso para você realmente evoluir como pessoa espiritualmente né chegar aí no seu miolinho descascar a cebola mas esse é um sistema assim fascinante mais para frente eu vou gravar falando de cada cor né porque eu acho que talvez eu não vou falar do estágio bege e do roxo e nem do vermelho mas eu vou sim gravar um falando sobre o estágio azul e sobre laranja e verde porque é onde a maior parte da civilização está né inclusive eu vejo muito de mim também de limitação até estudando isso agora eu vejo que eu estou muito perdida em alguns lugares aqui da dinâmica do espiral mas gente que sistema fascinante para a gente ver onde a gente pode chegar né então é isso é isso que eu tenho para falar com certeza esqueci de várias coisas mas eu vou gravar um depois eu gravar dessas três cores né eu vou gravar um falando de como é que você aplica isso na sua vida porque é um sistema complexo tem um livro dinâmica do espiral se vocês quiserem dar uma pesquisada tem pouquíssimo material em português é difícil achar material em português por isso que eu resolvi gravar que por mais que eu não me ache a pessoa mais maravilhosa para falar sobre isso porque eu não estudei muito a fundo ainda assim eu quero expor vocês porque é uma coisa que tem me ajudado muito na minha vida meus relacionamentos com tudo quanto é pessoa que eu tenho em volta de mim e sempre que eu paro para rever meus valores que eu gravei um vídeo o meu vídeo anterior fala sobre a importância de você dois vídeos atrás na verdade de você achar os seus valores quais são os seus valores aqui né e aí com os seus valores você vai achar onde você está na dinâmica de espiral e não esquece que o ego é bem sneaky ele vai querer fugir achar que está em outro estágio mas vê aí quais são realmente seus valores aonde é que você pode expandir mais aonde é que você pode escutar outras perspectivas esse é uma trap do estágio verde que as pessoas falam ai que ninguém me entende eu sou todo espiritualizado eu sou superior dos outros e se você está aprendendo essa estrutura toda da dinâmica de espiral você vê que não existe ninguém superior e ninguém inferior porque sempre você acha que o estágio abaixo de você está pior que você é inferior mas o que você não vê é que sempre tem um estágio acima de você e se você tiver esse ego todo em ficar julgando o outro e se perdendo você perde a humildade de enxergar que sempre tem um estágio acima de você uma oportunidade de expansão e é isso me fala se vocês já conheciam esse sistema me fala o que vocês acharam se vocês conseguem se assimilar em algum desses estágios o Brasil o São Paulo agora a gente pode ver que está bem no laranja onde está crescendo o polo capitalista que só está desmatando a Amazônia o desmatamento da Amazônia é um exemplo do estágio laranja de querer mais dinheiro 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 sem pensar na terra como um todo é uma falta do estágio verde e é interessante por exemplo as empresas Greenpeace organizações Greenpeace Patagônia tem muitas empresas que você vai ver que são estágio verde que elas se importam com o meio ambiente então tem muita coisa aqui para pesquisar nisso gente mas me conta o que vocês acharam um beijo grande e até a próxima tchau tchau